Música Partiu rapaziada, estamos aqui na minha conta secundária então, estou aqui com os inscritos, estamos aqui em live 136 pessoas vendo nós aqui, nossos queridos sumos, beleza galera, vou mostrar para vocês rapidinho o que eu quero aqui, basicamente é um banner novo para mim, não tem nada A não ser o gordo xola aqui que a Kalab colocou em dois banners seguidos, parabéns para a Kalab aí, os caras manjam dentro da administração Bom, os três aqui, meta, eu quero os três, principalmente o Rei Queens, quero fazer eles 5-5, essa é a meta aqui do vídeo para vocês No caso, meu Rei está 1, eu precisaria de 3, porque nesse time é 25, a gente pega mais 1 na nossa escolha, ficaria 5-5 O Itico se ficar 2 é bacana também para mim, e a Orihime, como eu tenho o Sajin, vou tentar dar uma melhoradinha no PVP, tá bom? Dos personagens que estão de trap, rapaziada, eu quero mais é o Aizen, que o Aizen eu também não tenho, uns 2-5 ele já vai me quebrar o galho pra caramba Se vim a coleção, Itbei, deve estar uns 2-5, já nem ligo, a Soifon eu preciso dela, né? Suporte para a Ranker Melee, muito boa até hoje, pegar 3 ali e FT por causa da fase, linkzinho bom, linkzinho bom em fanservice esses dois também Beleza, rapaziada, partiu então, vamos começar aqui o nosso primeiro step em busca do Rei, hein? Mas é, vocês acham que o Rei vai ficar 5-5? Comentando aqui pra mim agora, beleza? Vamos ver o que vai vir pra nós, hein? Vai começar Parece que não brilhou, né? Nossa, meu Deus do céu, cara Já começou o flop Ó, 150 pessoas na live, hein? Só porque é flop, rapaziada, colou Começou flopando, calma aí, velho Ó, tem que dar uma brilhadinha, mano Só um reizinho pra nós, velho Que legal, ó, sacanagem, velho Pera, não, não, pera, 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 pera Para, 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 calma aí, velho Calma aí, jogo Ó, que, não, tem que esquentar isso aqui, mano Já comecei tomando ore, peraí Pontinho do Kong aqui, ó Jutei, tá com quantas orb? Tô gastando aqui, mano, tô gastando Pô, cadê o rei, velho? Eu começo Ficar ansioso, cara Beleza, tem chance De rejeitar Isso, vai lá, começa com Everfang, Everfang Isso, garoto Isso, isso Brilhou pouco, mas brilhou Totalmente certo, cara É isso mesmo, cara O homem tá com nós, velho Falta só dois, hein Falta dois, cara Isso, garoto Vamos lá, rapaziada Vamos ter fé, hein Falta dois reis pra nós Beleza, esse step Não brilhou Cara, é o famoso Brilhou pouco, mas brilhou certo, né Então aí a gente já dá Uma amenizada, rapaziada Já melhor que meus 25 step Sacanagem Ô, louco, Pedrão Rei 5-5 já é uma realidade? Vamos ver, né Vamos lá, mano Pô, no Galati já vem mais um aqui Custa nada, cara Everything Aizen Aizen é bom também Nice demais Devagarinho aqui Pode ter mais coisa Aqui, né, rapaziada Pode ter mais coisa Somente o Aizen Tem mais Orbs e O cara é God, né Beleza Vamos lá 150 agora, meus amigos Em cima do rei aqui Caraca, 165 pessoas com nós, hein Tamo junto, meus amigos Eita Que enfim brilhou direto, hein Fica ali só batendo na trave Mais um Aizen Tá ótimo Bom demais Opa Orihime Esse aqui é fordapu, velho É a É aquela pessoa lá Que vocês conhecem Tá bom, aí, ó Foi um Aí, ó Foi um ótimo step também Peguei o Orihime aqui Já é bacana, hein Vamos lá, Rei Pelo amor de Deus, cara Só dois, cara Só dois pra ficar contente aqui, velho Tá Tem uma chancezinha de dar aquele Rejeitamento E é isso aí Vamos lá Daquela forma, hein Everything Everything Beleza Tô tirando ovo Linkão também, né Beleza New Pra nós aqui, velho Melhor que meus 40 giros Calma aí, cara Aqui é sorte de principiante Everything belongs to me Brilhou 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 na cadeia, velho Brilhou na cadeia, velho Vou começando Oh, começo a ficar nervoso, cara Não é possível, mano Olha lá Só mais dois Requeen-se, velho Ah, olha que passada Opa, calma aí Vamos ver Cadê a madarinha? Vamos também, cara Vamos também Tá vindo uns personagens Vou dar uma espalhada No bunny, né Vamos lá, mano Em cima do homem Em cima do rei Agora Opa, liberou Peguei o Ichigo Será que é o Ichigo? Eu acho que é o Ichigo Boa, deu bom É o Ichigo mesmo, cara Olha os spoilers, né Então Ah, é o banner fechado, né Peguei os três aqui Ah, vou continuar, rapaziada Ainda não acabou, não Bora Parece que brilhou Ah, mano Brilhou tanto Pra nem rejeitar O jogo deu spoiler Então Só dá aquele spoilerzinho Pra nós, velho Ah, jogo Tudo 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 Mas Tudo 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 E O Yama Mais um personagem novo E também Linkão, né Linkão pra Redes também Vamos lá, mano Ver só a época de vacas magras Aqui Ele é pouco, mas que brilhe certo Orihime Agora Não era bem isso que eu queria, mas tá bom Bancaio, Zancanoflop Ó, aqui tem que ser o rei, mano Aqui tem que ser o rei, velho, garantido Vamos lá Agora eu confio, mano Eu confio, mano Confio, é um homem Olha o bigodudo Bigodudo pra nós, everything Ah, mano O que é isso aqui? Vai pra lá, vagabundo Nossa, mano Que merda, velho Bom, como é garantido, tem mais um, então Calma, calma Mais um Aizen Aizen 3-5 E mais um new ali, né Filantro Pô, começando a ficar com medo aqui Apesar de agora, velho Aizen vai ficar 5-5, ó Legal, cara Olha lá, o Rihinho me ajeita Rejeita Beleza Mais um It Muito bom É o Reat Reat Pô, joguinho Que isso, hein Vamos lá, mano Libera o bigodudo, velho Libera o bigodudo pra nós Pô, larga a mão Não quer brilhar, não Pô, pô Pode mandar enterrar essa conta aqui Ah, mano Qual que é a chance agora de eu pegar mais dois Eu vou errei com isso, velho Beleza, brilhou Vamos lá O Voiz vai ficar aqui Ai, meu Deus Ficou 4, né Se eu não me engano Isso, isso Isso, garoto É o Homem aí, ó Olha o Homem aí, velho Olha o Homem aí, meu nobre Pô, esse step aqui foi poggers do poggers, velho E aqui é a nossa despedida, hein Aqui é o nosso último momento De Summons Tá Cara, e o coração agora começou a bater forte, velho O coração começou a bater alto, hein Vamos lá Vamos lá, reizinho Por favor, velho Reizinho Brilhou? Opa, brilhou Vamos ver Everything Aizen FT Tamo junto Boa Vamos devagarinho Porque brilhou certo, hein Tem o pitch Ah, não Mas eu tô contando O 4, 5 Eu tô contando com o pitch, velho Vamos devagarinho Que às vezes o rei Vou ter que lascar um bando Esses caras aí, velho Ó, calma aí Cara Larga a mão de 20B aqui, velho Vamos lá, rei Brilhou? Beleza Beleza É isso que eu quero Duas chances aí de pegar Vai Mais um 3, 5 Na Orihimsan Orihimsan 3, 5 Salve, Madarinha Beleza Ô, Madarinha O rei tá 4, 5, cara Preciso tirar mais um Pra acontecer Tudo Como eu planejei Tá bom Orihimsan 3, 5 Também é bacana Hit com o FT Ô, louco Mas tá faltando 3 cópias, velho Vamos lá, rei Queen's Pelo amor de Deus, cara Bom, pelo menos Tá brilhando tudo Vamos lá, mano Só mais um rei Queen's Everthing Hum, cara Eu achei que era, mano Merda Caraca, velho Ah, mano Ó, acho que vai faltar Aqui, não vai? 23, 24, 25 Ó, mas eu contei 1.100 ali, velho Ó, eu não entendi Não, mas qualquer coisa Na UPA também Não tem problema, não Tá lá, mano Orihims, salva eu Por favor Ah, Orihims Tá dormindo Essa vagabunda Mas parece que eu juntei 1.100, não foi? Beleza, vamos lá Nossa Meu Deus, cara Meu Deus, velho Meu Deus, velho 25º step, então Pra gente pegar o nosso ticket E vem a rei Queen's, mano Vamos ver o que vem Pra nós Vamos ver o que vem pra nós Você perguntou Eu dou uma olhadinha Eu dou uma olhadinha pra você, mano Mateus Dia 27? Dia 27 é o saldo do Toshiro? Ô, caraca Cara, se ele não fosse infinito mesmo agora Eu até tacava mais Mas agora não compensa mais não Eu dou uma olhadinha pra você, mano 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 Obrigado.